Queridos amigos e irmãos, estamos encerrando esta semana o Ano da Fé. O Papa Bento, no próximo domingo, em Roma, solenemente, realizará a celebração conclusiva deste ano. E, certamente, um dos instrumentos mais importantes para que a fé cresça e se torne madura é o trabalho de catequese. O próprio Papa Bento, falando aos catequistas, no final de setembro passado, dizia que a catequese constitui uma coluna para a educação da fé. E que são precisos bons catequistas. E que é importante nós reconhecer dentro da igreja este serviço que os catequistas, a catequese, realiza. Embora possa, às vezes, ser difícil, trabalha-se tanto, empenha-se e não se vê nos resultados desejados. Mas, educar na fé é algo de maravilhoso. É, talvez, a melhor herança que nós possamos dar a alguém, a fé. Educar na fé para que a pessoa cresça. Ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, a conhecerem e amarem cada vez mais o Senhor, é uma das mais belas aventuras educativas. Desta forma, estamos construindo a igreja. E o Papa, naquele discurso, dizia, ser catequista, não trabalhar como catequista. Isso não adianta. Trabalho como catequista porque gosto de ensinar, alguém poderia dizer. Se, porém, tu não és catequista, não adianta, dizia o Papa. Não serás fecundo, não serás fecunda. Catequista é uma vocação. Ser catequista, esta é a vocação. Não trabalhar como catequista. Atenção, dizia o Papa, que eu não disse fazer o catequista, mas sê-lo, porque isso compromete a vida. Guia-se para o encontro com Cristo através das palavras e da vida, através do testemunho. E aqui, o Papa Francisco lembrava aquilo que já o Papa Bento tinha falado, diversas vezes, que a igreja não cresce por proselitismo. A igreja cresce por atração. E aquilo que atrai é o testemunho. Por isso, ser catequista significa dar testemunho da fé, ser coerente na própria vida. E isto não é fácil. Não é fácil. Nós ajudamos, guiamos para chegarem ao encontro com Jesus, através das palavras e da vida, através do testemunho. São Francisco de Assis dizia aos seus confrades, Pregais sempre o Evangelho, e se for necessário, também com as palavras. Quer dizer que as palavras têm o seu lugar, mas primeiro o testemunho, de tal modo que as pessoas vejam na nossa vida o Evangelho, possam ler o Evangelho. E ser catequista, dizia o Papa Francisco, requer amor. Amor, amor cada vez mais forte a Cristo, amor ao seu povo santo. E este amor não se compra nas lojas, é. Este amor vem de Cristo, é um presente de Cristo. E se vem de Cristo, parte de Cristo. E nós devemos recomeçar de Cristo, deste amor que Ele nos dá. Para um catequista, para cada um de nós, bispos, padres, porque também um bispo, um padre é catequista, o que é que significa este recomeçar de Cristo? O Papa diz o seguinte, antes de tudo, recomeçar de Cristo significa cultivar a familiaridade com Ele, ter esta familiaridade com Jesus. Jesus recomenda com insistência aos discípulos na última ceia, quando Ele se prepara para viver o dom mais sublime de amor, o sacrifício da cruz. E recorrendo àquela linda imagem da videira e dos ramos, Jesus diz, permanecei no meu amor, permanecei ligados a mim, como o ramo está ligado à videira. Se estivermos unidos a Ele, podemos dar fruto. E esta é a familiaridade com Cristo. É permanecer em Jesus, permanecer ligados a Ele, dentro dEle, com Ele, falando com Ele, permanecer em Jesus. A primeira coisa necessária para um discípulo é estar com o mestre, ouvi-lo, aprender dele. E isto é sempre válido. É um caminho que dura a vida inteira. Nesta altura, o Papa lembrava como na diocese, em que ele tinha trabalhado antes, lá em Buenos Aires, via muitas vezes, no fim dos cursos, no seminário catequético, catequistas saírem dizendo, agora eu tenho o título de catequista. E o Papa, comentando, dizia, isso não adianta, não tem nada. Fizeste apenas um bocado de estrada. Quem te ajudará? Isto sim, que vale sempre, não o título, mas um procedimento. Estar com Ele. E tudo isso dura toda a vida. É estar na presença do Senhor. O Papa perguntou, naquele encontro, no final de setembro, aos catequistas que estavam presentes, como estáis na presença do Senhor? Quando ides encontrar o Senhor, olhai para o Sacrário, o que fazeis? O que dizeis? Vocês falam, dizem o que, meditam o que? O importante, dizia o Papa, é deixar-se olhar pelo Senhor. Deixar-se olhar por Ele. Ele nos olha e esta é uma maneira já imbonita de rezar. Deixar-te olhar pelo Senhor. Mas como se faz isso? O Papa convida a olhar para o Sacrário. A deixar-se olhar. É, talvez, um pouco cansativo. Dizia o Papa, se por acaso adormeceres, adormeces. Ele, certamente, vai continuar a olhar para ti. Mas tu, assim, terás a certeza de que Ele te olha. E isso é muito mais importante do que qualquer título de catequista. Faz parte do ser catequista. Isto inflama o coração, mantém aceso o fogo da amizade com o Senhor. Faz-te sentir que Ele verdadeiramente olha para ti, está perto de ti e te ama. Numa das saídas que o Papa teve lá em Roma, por ocasião de uma missa, um Senhor se aproximou dele, um Senhor relativamente jovem, e disse para o Papa, Antidade, é um prazer grande em conhecê-lo. Mas eu não acredito em nada. Não tenho o dom da fé. Aquele Senhor entendia que a fé era um dom. Não tenho o dom da fé. E perguntou para o Papa, Kerimco, me recomenda o Senhor. E o Papa disse, Não desanimes, Deus te ama, deixa-te olhar por Ele, e basta. Eu mesmo, o Papa disse também para os catequistas, Deixai-vos olhar pelo Senhor. Pode parecer um pouco complicado, que isso não é tão fácil, especialmente para aquele que tem a responsabilidade de pai e de mãe, que é casado, que tem filhos. É difícil encontrar um tempo longo de tranquilidade. Mas, graças a Deus, não é necessário que todos façam da mesma maneira. Na igreja, há variedade de vocações e variedades de formas espirituais. O importante é encontrar o modo adequado para estar com o Senhor. E isto pode acontecer. É possível em todos os estados de vida. Agora é importante que cada um se pergunte, Como é que eu vivo este estar com Jesus? Porque esta é uma pergunta fundamental. Como é que eu vivo este estar com Jesus, este permanecer em Jesus? Tenho momentos em que permaneço na sua presença, em silêncio, e me deixo olhar por Ele, deixo que o seu fogo inflame o meu coração? Se no nosso coração não há o calor de Deus, do seu amor, da sua ternura, como é que nós podemos, nós pobres pecadores, inflamar o coração dos outros? Um segundo elemento muito importante que o Papa recomendou e recomenda aos catequistas é recomeçar de Cristo. Isto é, imitá-lo na saída de si mesmo para ir ao encontro do outro. E esta é uma experiência maravilhosa, embora um pouco paradoxal. Por quê? Pergunta o Papa. Porque quem coloca Cristo no centro da sua vida, descentraliza-se. Quanto mais te unes a Jesus, Ele se torna o centro da tua vida. Tanto mais Ele te faz sair de ti mesmo, te descentraliza e abre aos outros. Este é o verdadeiro dinamismo do amor. Este é o movimento do próprio Deus. Sem deixar de ser o centro, Deus é sempre dom de si. Relação, vida que se comunica. E assim nos tornamos também nós, se permanecermos unidos a Cristo, porque Ele faz-nos entrar neste dinamismo do amor. Onde há verdadeira vida em Cristo, há abertura ao outro. Há saída de si mesmo para ir ao encontro do outro, no nome de Cristo. E o trabalho do catequista é este. Por amor, sair continuamente de si mesmo para testemunhar Jesus e falar de Jesus, anunciar Jesus. Isto é importante, porque é obra do Senhor. É precisamente o Senhor que nos impele a sair. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.